Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos nessa terça-feira, mano, nós vamos meter um banco central agora, banco central, acabei de comprar dois coletes, tô voltando pra favela ali, né? É o bagunça, idiota. E tem cara novo aí, mano, tem cara novo aí no grupo. Aconteceu uma coisinha que eu tenho que relatar pra vocês. Ah, no início, deixa o like, escreve no canal, ativa o sininho aí. Oi, vim pra favela, cara. A Maria, ela tomou banco do servidor, os caras falaram que encontraram o hacker, ela tava usando algum tipo de hacker pra aumentar dano de tiro, tá ligado? Então, ela tomou banco, tá ligado? Aqui tomou um colete também, aí, então, ela saiu, entrou mais um outro cara aí, tá ligado? A gente vai entender quem é esse cara agora. Fala, cheguei aqui agora. Aí, ó, manda 30 mil pro curso de vídeo. Pode esquecer, pode esquecer, mano, pode esquecer. Eu tô aqui na favela, mano, tô aqui na favela já, aqui. Vai, vai, vai. Faz o seguinte, você não é uma águia, vai voando, porra. Ah, de se foder. Entendo louco. Cadê? Quem é que passou dinheiro pra passar aqui a parada? Quem? Quem é tu? Você vai falar pra mim, ó, esqueci. Quem é tu? Eu passo dinheiro aqui. Maicão. Maicão? Quem é esse cara aqui, irmão? Cêsito? É, ele vai entrar aí. Vamos fazer um teste aí. Ele tá fazendo um teste agora, esse cara aqui? Tá, teste, teste. Fala direito, caralho, calma aí. Acho que ele é melhor que você na barra, mano. Todo mundo armado já. Eu perguntei alguma coisa, irmão? De opinião só, valeu. Eu tô brincando aí. Deixa eu botar a roupa ali. Deixa eu perguntar, eu posso botar a roupa ali já? Qual que é a roupa? Como é que é o negócio? Eu quero que eu tenha colocado faz tempo. Meu Deus, você tá me ligando, mano. Como é que é? Fala aí. E aí, mano, beleza? Tranquilo, mano. Caralho. Cê sumiu, porra. Quanto tempo, mano? Ah, cê só ligou na horinha um pouquinho errada e que nem vai meter um banquito agora, tá ligado? Puta, pode crer, mano. Agora, agora mesmo. Eu tô só botando a roupa e vou, mano. Se você ficar por aí depois, aí eu achar de devolver os negócios aí também, falar alguma coisa. Ah, suave então, mano. Até te liguei porque é o seguinte, mano. Vim dar uma olhada nas minhas casas aqui como é que tava, tá ligado? Cê tava muita sujeira aqui. Ah. E, mano, eu tô cheio de droga aqui em casa, mano. Tá até a tampa, véi. Cê não consegue vender essas paradas pra mim, não, mano? Mas não tem bala pra M4, tá ligado? Ah, mano, eu posso dar um jeito disso aí depois, então, mano. Depois a gente conversa esse negócio aí, então. Demorou. Tem um negócio aí que talvez até vai me interessar, mesmo, essas paradas aí. Eu tenho 870 metros aqui, mano. Ah, demorou, então. Calma aí. Depois a gente fala, então, esse negócio aí. Eu vou dar um rolezinho pela cidade aí. Faz um tempo que eu tava viajando, tá ligado? Pode crer, pode crer. Caralho, acabei de ver um cara dando retom no outro aqui. Foi massa, véi. Caralho. Mas calma aí. Depois a gente fala aí, demorou? Demorou, mano. Quando você tiver de boa, você dá uma ligada aí, mano. Botar por aí. Valeu, valeu. Falou, mano. Tamo junto. Acredito no patativo. Caralho, aqui me pareceu, mano. Deixa eu entrar aqui. Vou pegar a roupa. Virou. Ah, agora eu me pato a um, então. Ô, deixa eu perguntar. Vocês não responderam. Vocês vão ficar com essa roupa aí mesmo que vocês estão? Qualquer uma? Como é que é? É, qualquer uma, mano. Só vamos lá. Qualquer uma. Demorou, demorou. Vou pegar aqui. Qualquer uma, então, vou meter aquela, véi. Metei essa daqui, pá. Agora a gente vai meter o coletão. Usar o coletão aqui. Aí, mano. Agora sim, véi. Agora nós estamos nos trinques aqui para fazer o bancão, mano. E o bancão vai meter o louco, fi. Bancão, os caras não estão ficando pegando refém. Estão metendo bala. Então, eu vou mostrar para eles quem mete bala nessa parada aqui hoje, mano. Então, você já vai deixando o like aí que eu vou mostrar para esses caras aqui, mano. Hoje vocês vão ter aula de como atirar, demorou? Sou eu aqui de moto, calmo. Não precisa gritar, não, mano. Estou gritando, não, véi. Está relaxado, hein? Estou ouvindo uma música de um idiota aqui, véi. Meu Deus do céu. Olha lá quem é. Meu Deus, mano. Ô, rapaziada, infelizmente. Canta bem, canta bem o cara aí, mano. Bela música aí, bela música aí, mano. Canta pra caralho, mano. É, hein, Deus. Bela música, bela música. Valeu pela música. Tira aí, tira aí, tira aí. Vou pegar aqui. Calma aí, mano. Aí fala, esse beat ficou top, né, mano? Ficou massa, ficou massa. Faltou o cantor, mentira. Foi boa, foi boa. Ô, Alec. Deixa eu perguntar aqui, mano. Nossa, só tem AK, né, velho? Estou com AK aqui, se você quiser. Nossa, eu queria aquela outra, véi. AK, pô, vocês são bons de miro, mano. Deixa eu ficar com essa arma aí, véi. Porra, AK. Ah, essa aí, para mim, é um pouco melhor, mano. Vai ficar querendo. De boa, então. Eu vou ficar com AK e me... É, eu vou ficar com você. Vou pegar isso aqui, então. Vou tirar. Não, tá de boa, então. Eu vou botar essas balas da AK nessa AK2. Vou dar um jeito, mano. Vai todo mundo dentro. Vou pegar aqui. Pegar aqui. Cadê? Vai usar não? Outra aqui? Ah, deixa eu colocar ali. Aí, mano. Vou pegar. Vou botar até paraquedas, mano. Cadê a adaga também nessa porra? Vou botar tudo agora nesse caralho, mano. Meu Deus do céu, mano. Tá chovendo aí, idiota. Ah, eu vou na sua garganta aí, mano. Na sua garganta aí, mano. Meu Deus, mano. Vambora, vambora. Já tô pronto aqui, velho. Já tá de boa aqui a arminha. Já botei os equipamentos. Estou preparado para o banco central. Vamos agilizar. E aí, mas só falta alguém aí, mano. Que eu já tô pronto aqui. Já tô chegando. Meu Deus do céu, velho. Vocês ficam falando que eu sou bom de tiro, pá. Ficou com essa aqui, mano. Eles não são bons pra caralho no tiro. Mas, ô, gato. Deixa eu falar a verdade. Essa roupa aí vai chamar mal tem instante de longe. Por que vai chamar atenção, mano? Vai ser que tá... Quem chama ela é clarona. É, mas dentro do banco é como? Claro. Então, pronto. Claro com o claro. Fica escuridão, filho. Pra eles. Vambora, filho. Mete o louco aí, não, caralho. Ai, cara. Eu tô da cor do banco, mano. Vocês tão metendo louco. Da cor do banco isso aqui. Pô, eu vou assaltar, hein. Eu vou roubar tudo. Deixa ele roubar, deixa ele roubar. Ele não troca. Bele, bele, bele. Parado seguinte. Vem todo mundo aqui em cima. Ah, já que você vai fazer isso, deixa a arma comigo, velho. Vem todo mundo aqui pra oficina, velho. Não, mas eu vou trocar depois, ó, senão. Todo mundo aqui pra oficina aqui em cima, velho. Vem aqui logo aqui em cima, todo mundo. Ah, pararam com as músicas. Tão botando música loidior. Ó, Escobar. Escobar. Acabei de chegar. Calma aí, guys. Vou dar um cortezinho aqui. A gente, se a gente estiver saindo, eu volto com vocês, mano. É, a moto já chegou no local. Mas tá tirando pro lado, olha pro lado. Gostou do meu cabelo? Gostou, gostou. Belo cabelo, né, velho. Olha aí, mano. A pedra de palhaço. Não, acaba de palhaço, nada, filho. Os cabelos aqui, mano. É bom, mano. Viatura indo pro banco? Na rua das mãos. Deu, ela tá. Rua? Onde que ela tá? Onde que ela tá? Na rua das mansões, ele falou. A polícia? É. Tá louco, a gente tá aqui, mano. Estão indo pra onde? Mas tá tirando, você tá indo, mano. Entra, 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 entra numa casa, entra numa casa escorçudos. Nossa, velho. Beleza. Não, mas é que você postou na mansão, né? Na mansão, porra. É, subiu. É, a gente tá, saiu agora das mansões aqui, velho. Na direção, bam. Então, quer que você seguir reto? É, pô, parou aqui na frente, pal. É, só seguir reto, vai reto. Vai te louco, vai. Vai reto, para lá. Ô, o que que tá com a furadeira aí, rapaziada? É, aqui, mano. Relato. Tomara que os equipamentos todos estejam aí, mano. Tá tudo no carro aqui. Tá tudo no carro, tá tudo no carro aqui. Pessoal que já chegou no banco, fica na porta aí esperando nós aí, mano. Pra, sei lá, qualquer coisa. Coloca os carros na frente, meio que coloca com o Sand King fechado. Aí, aí, aí. Mas eles vão tirar, né? Chega. Pem, pem, pem. Polícia, eu acho que tô vindo. Caralho, patatira. Vai tomar no céu? Raja, 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 raja. Não, raja não, raja não. Pega tudo no carro, pega tudo no carro, Ivaldo. Pega, 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 pega logo. Pega tudo e bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Pega tudo, pega tudo, vai. Pega que eu tô olhando, vai que eu tô olhando. Pegou tudo, pegou tudo. Estou ligado com a viração de rua, né? Viração de rua. Não, 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 não. 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 Não, não. Começa, começa logo, vai. Vai, caralho. Calma, caralho. Eu tô, tô, entra. Pega cada um sua posição, já pega, tá ligado? Já passa a informação de cada um aí. Já pode ir, mano. Estão no chão, essas primeiras portas você vai botar C4 aí. Já iniciou? Meu Deus do céu, mano, inicia. Patatiro, quem tá dando tiro? Quem tá dando tiro aí, eles estão dando tiro nos carros. Eles estão dando tiro nos carros, acho. Estão na bala. Já estão lá de fora já, mano, se não começar esse roubo, hein? Tá, eles estão na... Vem alguém na P2 comigo, vem alguém na P2 comigo. Eu tô aqui embaixo, na porta de baixo. Vai lá, vai lá, Gago, na segunda. Gago é melhor na bala. Eu tô na porta aqui com o Patatiro, tá ligado? Pra dar o cover pra ele, vocês vão achar. Eu tô na escada aqui, mano. Você tá em cima da escada aqui, né, Vida? Sim, sim, tô aqui, mano. Fica aí, Patatiro. Essa aqui é, coisa aí, calma. Vou ficar aqui na parte de cima. Fica sussurrando, hein, rapaziada. Fica sussurrando aqui. Ô Patatiro, se for rolar, rola pra trás, não rola pro lado, não. Uhum. Cochicho, cochicho, pra ninguém ouvir. Parede de estijudo. Alguém traz uns bagulho aqui, resta pra cá, pra mim. Mano, eu tô roubado, pega tudo, mano. Não, avançado não, tá bom. O Gago tá avançado, lá na porta. Só tá olhando aqui, mano. Eu sou ninja, mano. Se eu passeio, você nem viu, mano. Aí você nem atira aí. Tá, mas eu tô ligado. Se for ficar só um avançado, vai dar um, tá ligado? Tem que ir o 2 ou não fica ninguém. Acho que é melhor ficar avançado não, velho. P2 é 8 ou 80, velho. Ou você mata todo mundo, ou não mata. O Gago que tá na P2 aí, sai e fica pra dentro do banco. Deixa a P2 pros caras, tá ligado? Deixa a P2 pra eles. É melhor, é melhor. É melhor daqui de cima protegido a pegar eles, velho. Eu vou ficar lá. Sim, sim. Só vai ficar... O blindado tá varando agora, né, mano? Deixa eu falar, deixa eu falar. Como nessa Thumb 7, vai ficar... 6, segundo andar, 2 escadas, 2 blindado e esse aí. Eu vou ficar aqui na escada do blindado. Eu tô no segundo andar já, eu tô aqui. Olhando a P1. Vou ficar na escada do blindado olhando a P1. Dá, que se o cara botar a cara ali, já vai tomar, tio. Ó, você abre pra direita e esquerda. Demorou, demorou. O 2 é melhor do que 1, né? É, às vezes é, né? Na matemática faz sentido. Ah, agora na mira? Tem 3 furadeiras aqui, cadê o resto? Mano, usa o que tem, mano. Vê se tem aqui em cima aí. Eu joguei 5. Eu joguei 5. Eu joguei 5 serra ali no negócio. Não, serra tem aqui, eu tô com a furadeira. Quem tá aqui no banco aqui embaixo? Que que é esse cara aí? Viu, vai, vai, vai. Que esse cara? Se for civil já perdeu. E virou refém, virou refém, hein, mano? Para. O refém também mandou cancelar, fodeu. Vai, vai, vai. Cancelar por quê, mano? Cancelar por quê, mano? Cancelar por quê? Ai, o Deus falou que não precisa não. Não, pode continuar. Vai, 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 vai. Ô, mas deixaram o cara ir embora, mano. Aí fodeu, velho. Pega o cara, mano. A gente viu o bagulho, cancela, cancela? Cara, o cara entrou na borra aqui e vazou, velho. A gente podia fazer o quê? Ter pegado refém se faltasse alguma boa furadeira, alguma coisa, ele trocava, tá ligado? O dinheiro até. Ele vinha aqui só pra pegar a grana e vazou na tranquilidade, velho. Mas qual que é o pior? Se for refém, vai vir bem mais tempo, tá ligado? Não, mas eles nem iam saber, mano. O cara entrou do nada aqui. Cara, guys, eu vou dar um cortezinho aqui até começar a parada aqui, mano. Senão vai ficar eu parado aqui e não acontecendo nada, tá ligado? Eu quero ação aqui, mano. Sei lá. É, realmente, os caras não vão falar nada, não, acho. Ó, guys, já tem cara ali dentro ali, ó. A cara abriu aquela porta ali, ó. Os caras já estão metendo a rajada em armas. Os caras estão aí, estão aí. Sem empurrar, garoto. Se eu não me engano, eles estão de helicóptero, velho. Tem uns caras ali já embaixo. Quem tá tirando? Entrou, entrou P1, entrou P1, entrou um P1, entrou dois. Tem cara ali. Tem cara ali, com ele botar a cara agora. Tá abruchando. Ele já tá dentro, tá meado já. Ó, tem cara ali. Aqui, já tem aqui, já. Os caras já estão aí dentro já, hein, mano. Tem tropeão já. Tem P2, tem P2. Vai dar ruim isso aqui, velho. Fechou a porta, fechou a porta do P2. Quase que acerta a cara dele, quase que acerta. Quase que acerta a cara dele. Quase que acerta a cara dele. Tem um na caixinha já, no caixa. Tem um na esquerda, tem um aqui embaixo já, aqui dentro, hein, mano. Metendo bala. Tem dos dois, já entrou nos dois. Tem dois aqui. Tem um aqui embaixo aqui já, hein. Meu Deus do céu, velho. A trocação tá comendo, tio. Ó, tô ouvindo só a comunicação do idiota, só. Já passaram a cara de mim aqui. Os caras já tem informação de dois aqui na escala. Lá na... Tem um aqui. Tem dois. Eles vão botar a cara aí, vai. Pode invadir, invadir, invadir. Eles vão invadir. Vai invadir, vai invadir. Vai invadir aonde? Caquinha, caquinha. O cara lá embaixo na esquerda. Um pra esquerda da... Tá foda, isso aqui é teço, mano. Qualquer errinho, os caras acertam. Tô com medo aqui embaixo, ó. Se o cara consegue me acertar aqui embaixo, velho. Ah, tem um P2, cara. Acho que se você abrir... Tem um P2, tem um P2, velho. Mirando aqui em nós. Então... Mais perto do... Os caras estão ouvindo nossa comunicação, mano. Nem falar muito. Mas pode ser uma distância também. O Gago vai tomar ele uma daqui a pouco, mano. Atira, cara, Gago. Ele já tá mirando em você. Carai, que atenção da porra, velho. Vocês devem estar assim. Atira, atira em que? Eu sou idiota. Tem um monte de parede aqui, velho. Não dá pra ver ninguém, mano. Tem que ficar parado, mano. Senão os caras lá embaixo vê, velho. Quanto não bate. Matei um P2, matei um P2. Boa, boa, boa. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Brindado Vara, brindado Vara, brindado Vara, rapaziada. Brindado Vara. Tira a cara, Gago. Tira a cara que ele tá mirando aí. Fica aí, tira a cara. Tão entrando porta pra esse bloco de baixo, eu acho. Entrou, já entrou já. Entrou dois. Deve ter um PRF2 aí. Mais dois. Até onde estão? Um já foi. Eles estão na posição boa. Vou pegar isso. É penelosa esse bagulho aí, será? Cuidado com o Kp1, Lipe. Cuidado com o Lipe. Nossa, eu não tô se mudou a Tov, né, mano? Então fica. O cara só tá metendo bala, velho. E eu só tô parado, cara. Não tenho o que fazer, eu não posso me mexer. Tô blindado na M4. Se eu for pra lá, eu tomo. Meu Deus, cara. Parece que é doido, mano. Eu não tenho muita bala da M4, tá ligado? Você tem que entender que o ping desceu quase de frente, mano. Pode ser que a porta tá aberta. Pode ser que quando eu mexo aqui, eu já tô lá do outro lado e volto, tá ligado? Nossa, parada meio louca. Nossa, velho. Deve tá tendo mostro de corte aí, guys. Não tem o que fazer, velho. Não dá pra se mexer, tá todo mundo parado. Não é só eu não, velho. É todo mundo, velho. Não tem o que fazer aqui, não, velho. Tem cara lá, tá vendo? Só que ele tá com uma mira boa de lá, velho. Tem um portinho só. Tem aqui, tem aqui também, velho. Só vai querer chamar atenção agora aqui pra ruxar aí. Calma aí, calma aí que ele tá dando tiro aqui onde eu tô. Levei um. Você conseguiu levar ele? Boa, moleque. Boa, porra, boa. Ele ficou dando tiro aqui onde eu tava, tá ligado? Tá já na caixinha, já tem um 6 aqui já. Aí aproveitou. Quem foi? Tô ligado, ele ficou dando tiro aqui, idiota. Vem ruxar, pinata, cê foda a mim. Boa, caralho. Boa, 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 boa. Vamos ruxar aqui pro blindado, tá, caló? Fica de olho. Vou matar aqui, eu tô de olho aqui. Eles vão entrar antes de tomar, velho. Calma, dois já foram embora deles. Mano, é muito chato ficar parado, tá ligado? Dentro do lugar, velho. É bom pros policiais que eles ficam lá fora se movimentando, tentando entrar. Mas nós temos que ficar aqui, velho, nesse cubículo, velho. Não dá pra mexer muito, velho. Tá ligado? Senão cê perde posição. E aqui é uma posição muito boa, tá ligado? Ali do outro lado já é um pouco ruim, que eu já testei já. Vou ver no passo, velho. Debaixo de você, do caixinho. Ó, gás, vamos tentar ver aqui o restante, mano. Vou coisar não, vai ficar isso aqui. Mano, é o seguinte. Os caras entrou por baixo e ninguém avisou, mano, tá ligado? Por isso que eu tomei, velho. Os caras entraram ali por baixo e ninguém lá de baixo avisou pra mim que alguém entrou. E aí ele botou a cara e me deu uma bala, mano. Uma bala num pixel muito estranho, mano. Olha aquilo ali, velho. Aquele vãozinho, o cara conseguiu me ver, mano. Cê tá ficando doido, velho. E o outro aqui caiu já também. Já caiu também o pezinho dele, velho. Não dá, velho. Não dá. Os caras, tipo assim, deixa eu explicar pra vocês. Os caras ficam o dia inteiro jogando em PVP de GTA, mano. Cê tá me tirando que eu vou ficar jogando PVP de GTA pra tentar dar tira aqui? Cê tá tirando, né, mano? Aí não dá, tá ligado? E outro, os caras conhecem o mapa todo, igual o CS, mano. Cê sabe onde o cara vai botar a cara. E é que ele sabe onde que eu tava, mano. E a bala tá comendo lá embaixo, velho. A bala tá comendo e eu não sei o que vai dar, mano. Eu vou usar aquela regra, tá ligado? Que eu vou esquecer 15 minutos antes ou a ação. Então eu vou esquecer essa ação que teve, né? E continuar a série, tá ligado? Ó, dá até pra ouvir os caras falando, mano. Meu Deus, velho. Perdi. É, não perdi, foi pônio, era tudo lá da favela mesmo. Pelo menos agora os caras vão focar em RP. Eu odeio fazer essa merda aqui. Então eu já volto, calma aí. Ah, os caras entrou, os caras entrou, os caras entrou. E a bala tá comendo, a bala tá comendo. A bala tá comendo. Eu não sei o que tá acontecendo, a bala tá comendo. Eu ganho a bala, ela comeu. Ih, tá comendo, ele tá comendo. E o cara lá embaixo tá vivo. E os caras começaram a rushar lá embaixo, acho que tá o calope. Ah, acho que sim, velho. Tá agora pra soca bonito. Caralho. Nem que que. Ih, eu não sei o que tá acontecendo. Alguém tá caído, mano. A bala tá comendo. Olha isso, olha isso. Os caras estão quebrando aqui onde eu tava. Caralho, dá pra quebrar, mano. Ó, aqui, 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 tem polícia, tem polícia. Olha isso, olha a polícia, olha a polícia. Olha isso, olha a polícia. Bicho burro, não tá vendo. Matei o último, senhores, matei o último. Nem ferrando, velho. Puta que pariu, velho. Os policiais pegam a todo mundo. Voltando, guys. Aí, ó. A gente ressurgiu, tá ligado? Aqui, tá ligado? Vou te tentar explicar um pouco na história como é que isso vai acontecer, mano. A gente tava lá na ação, tá ligado? A gente trocou uma bala, mano. Foi uma trocação sinistra que aconteceu agora, velho. Eu dei tanta bala, tanta bala, mano. Que vocês não tão entendendo, velho. Só que vocês não viram muita coisa, tá ligado? Mas eu dei muita bala, mano. Nossa, velho. Eu sou um jogador profissional dessas balas aí, tio. Aí, o seguinte. Eu tomei uma bala, mano. Aí, o que que acontece? Quando eu tomo uma bala, eu caio. Assim que eu caí, os caras me trouxeram pra cá, mano. Ah, deu como morto. Mas eu peguei e levantei, mano. Aí, eu tô aqui, velho. Eu me levantei. Agora, eu vou fugir desse lugar aqui, tá ligado? Agora, eu vou sair daqui, mano. Eu vou tirar essa... Mas, calma aí. Eu tenho que pegar um negócio e trocar de roupa. O que é que sai daqui, mano? Ixi, porra. Tem alguém caído aqui dentro, hein, velho. Caralho, mano. Tá vendo como é mais fácil eu botar... Que eu acordei do que ficar explicando essa merda? Mas eu nunca mais faço ação sem refém, mano. Isso eu não faço mais, não, tio. Essa foi a primeira e última, mano. Tá doido, mano. Tô jogando contra profissional de CS no GTA, mano. Pra descer. Deixa eu ajudar a subir aqui. Ó, doutor. Como é que eu faço pra descer, doutor? Pra descer, doutor? Só usar o elevador aqui, ó. Mas eu quero descer, mas ficar vivo. Não descer lá pra baixo, tá ligado? Lá pro capiroto. Aqui, no caso, é o andar mais de baixo que tem, né? Mas como é que eu saio daqui, doutor? Não tô conseguindo achar a porta. Ah, saída. Vem aqui. Nossa, que susto. Esse hospital aqui é meio louco, opa. Aí, então, gente. Aqui, 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 ó. Vem cá. É pra cá, é pra cá. É pra lá, é pra cá, mano. Não é os caras que tá perdido, velho. Aí, aí. Boa, doutor. Não tem como tirar essa roupa aqui, não? Por aqui por baixo? Não, né? Não, não. Só lá em cima. De boa, valeu, valeu. Vou pegar o elevador ali. É, não sei o que aconteceu, mano. Aparecer aqui, velho. Alguém me deixou aqui, essa porra. Vambora. Vambora, vambora, mano. Não sei o que aconteceu, mano. Vou voltar aí. Eu tenho que falar com... Com a agiota, mano. Agora é o seguinte. Como é que eu vou sair daqui, tá ligado? Olha os caras passando ali, mano. Como é que eu vou embora daqui, mano? Se vir em alguma polícia, vai dar ruim isso, velho. Eu vou aqui no hospital, aqui em cima, pegar uma carona, tá ligado? Nesse carro tá bom. Eu tô sem celular, tô sem negócio de roupa, mano. Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Vou mostrar tudo. Vocês falaram que era pra mim mostrar uma vez? Então eu tô mostrando. Não vou cortar, não. Vocês vão ver, depois que acaba a ação, o que que acontece, pá. Eu vou tentar botar também um pouquinho da câmera do patatilho aqui que aconteceu na tela dele. E eu acho que é do Calop também. O Calop também tava fazendo live, então vocês devem ter visto já, né? Lógico. É, aconteceu essas paradas aí, mano. Tá vendo? Não adiantou em nada. Eles também tomaram. Ah, caralho. Como é que eu vou sair daqui, mano? Vou ter que chamar. Não tem nada. Não tem nem celular, velho. Porra, aí quebrou. Vou aqui na garagem pegar um carro. Calma aí. Vou na garagem pegar um carro. Vou pegar minha moto. Vou pegar minha moto. E vou vazar daqui e vou lá pra favela, mano. Vou ter que falar com a giota, mano. Tem que falar com a giota. Até esqueci disso. Pronto, pronto, pronto. Peguei a motinha lá. Peguei a motinha de boa. Vamos voltar. Vou voltar lá pra favela. É isso aqui que acontece, guys. Depois de uma ação. Todo mundo faz isso aqui, ó. Vocês vão lá. Pegar a moto, pá. E vai voltar pra favela e voltar a vida, mano. Esse negócio de ação é a parte, tá ligado? Nem é RP aquilo ali. Eu não consigo é RP. Acho que a ação é ação, tá ligado? Não é RP aquilo ali, mano. Acho que todo mundo considera aquela porra que não é RP, né, velho. Meu Deus, mano. O que é isso? E outra do caralho. Quase que eu morro, velho. Mano, eu preciso treinar mais a mira, tá ligado? O que é que eu vou fazer? Não é RP. Não vou treinar fora, não. Já falei, mano. O negócio é RP. O que é que eu vou fazer? Eu vou esperar os caras pegarem a arma e os caramba. A gente vai meter bala na favela ali, mano. Achar um local pra ficar no treinamento, velho. Treinamento. Safe, safe. Voltamos ao normal. Voltamos ao normal aqui. Vamos ver quem é o idiota que tá aqui embaixo. Que que já chamou, tá ligado? Deixa eu ver. O que que é, mano? O que que é? O que que foi? O que que foi? Vi um cara chegando do nada ali, porra. Ah, o cara que chegou do nada sou eu, tio. Conheceu não, caralho. Porra, eu sou eu, mano. É, tu tá mascarado, caralho. Ah, aí você não consegue identificar, não, quando alguém tá mascarado, não, tio? Consigo, não, velho. Oh, é, mano. Só você e a pigmentação da roupa e a caloragem que tem no olho, porra. Ah... Mano, você consegue identificar os caras, mano. Tá de boa, então, velho. E aí, tá movimentado aí, mano? Tem muita areia pra pegar aí? É, muita areia, sim. Pode crer, pode crer, mano. Carinha no zóio, né? Pode crer, cadê os idiotas, mano? Vamos ficar aqui esperando, mano. Não sei, velho. Cara, só tem tua aqui. Ah, deixa eu ligar lá, pode ir. Deixa eu ver se ele tá por aí. Ih, tô sem celular. Nossa, eu não tenho celular sobrando na sua casa, hein, não? Tem celular sobrando, não, na sua casa? Celular? Celular? É? Acho que não, velho. Porra. Deixa eu dar uma olhada lá, calma aí. Vê lá, vê lá, vê lá. O que é que é, irmão? Pô, irmão, se liga, eu tenho um amigo aí, cara, que ele tava meio viajando, ele voltou agora. Ele tá com o aluguel atrasado, ele pode vir aqui acertar com vocês. Seu amigo? É, mano. E quem é tu? Eu sou carioca, pera aí rapidão, telefone. Carioca. Manda ele vir, manda ele vir logo arrumar isso aí, mano. Valeu, valeu. Carai. Porra, quebraram o meu carro aqui, hein, mano? Porra, olha o que o cara fizer com o meu chevette, velho. Pô, cadê o outro com celular, mano, que até agora eu não vejo, velho. Vou fabricar essa porra? Tô ouvindo aquele aqui, aquele aqui. Será que foi comprar? Tem lá? Tem só celular? Ah, se tiver rádio também, mano. Tem tudo aqui. Dá um rádio então, rádio e um celular tá certo. Dá mochilinha também? Mochila já tem, já tem. Carai, dois rádios, mano. Ah, manda um aqui, eu mandei dois. Ah, mandei dois celular também. Ué, que burro da porra também, mano. Carai, bicho trouxa do carai, velho. Cabaço. Valeu, valeu, mano, pela honestidade aí, velho. Ah, uma muda de roupa aí. Roupa eu já tenho, mano. Toma aqui. Ah, já tem? Toma, eu vou ouvir então. Idiota, burro, mano. Valeu, valeu, mano. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, noja. Agora sim, agora tô com tudo aqui, mano. Deixa eu entrar no rádio. Cadê o cara, cadê o cara? Tá vindo, tá vindo. Esse aí, esse aí? Deixa eu ver se é ele aqui mesmo. Deixa eu ver se é esse cara aqui mesmo. É ele não. Vem, mas você que tá devendo aí? Oi? Você que tá devendo aí, mano, aluguel? Não. Não, sei que era você, mano. Eu cobro. É ele não, né? Cadê esse aí? Deixa eu ver. Que que é, mano? É você que tá devendo aluguel aí, irmão? Não, senhor. Não é você, não? Que rapazinho ali, que rapazinho ali. Quem é você, irmão, da moto? Eu tô com ele aqui. Ele é meu amigo aí, mano. Eu sou amigo, né, mano. Pode crer, pode crer. Qual que é o seu nome? Meu nome é Will, mano. Will? Positivo. Will, Will, pode crer. E aí, mano, qual que é o seu nome? Erick da Silva, mano. Que que é? Erick da Silva, mano. Erick da Silva. Fala alto, mano. Quanto tempo você tá sem pagar isso aí? Então, mano, eu acho que duas semanas, mano. Duas semanas, né, mano. Então você tem que pagar essas duas aí, né, mano. Isso. Já que é o aluguel, né? E mais uma semana? Vai ficar três pra adiantar? Não, calma aí. Eu não sei, acho que... É 20 mil. 20 mil já tem que pagar normalmente. Tranquilo, então, Fábado. Tem quanto aí, velho? Qualquer coisa, seu amigo aí tem dinheiro aí, ajuda, mano. Vem aí. Vai lá, vai lá, mano. Vai lá, mano. Passa aí. 20 mil aí, mano. Vou ficar com seu PayPal, mano. É, fictício aí. 25, mano. Mas aí, não atrasa mais não, tá ligado? Próxima vez, a gente joga fora a chave aí, mano. E muda o morador, tá ligado? Tá ligado? De boa. Pode ir, pode ir crer, pode ir crer, mano. Bela barba aí, irmão. Eu acho que seu amigo deveria saber disso também, né, mano? Não pode atrasar, né? Não, pô. Mas ele foi um caso a parte. Foi um caso a parte, né? Caso a parte, não é caso a parte. Existe isso, não. Chegou aqui, mano. Eu vi, mano. Eu vi, mano. Viajou. Viajou, né, mano? Não viajou. Mas tá ligado que viajar muito some, né, mano? Tá ligado? Pô, mas duas semanas é sem, mano. É, duas semanas é muito, mano. Muita gente vem aqui tentar morar, tá ligado? E aí você, tá ligado? Some, não dá nada. A gente vê poeira, aranha, vampiro na sua casa. E aí, como é que fica, mano? Não, quanto a ferro vem pra limpar aí, mano. Pode ir crer, pode ir crer. Então é só isso mesmo, mano? Paga mais um mês aí, mano. Paga mais um mês aí, mano. É, mano. Já adianta um mês logo, caralho. 40 pau, mano. Vou viajar mais não. Vai viajar mais não, né? Pode ir crer então, mano. Demorou, demorou. Tá tudo certo aí, só isso? Não tem não, mano. Eu pago pra tu, pago pra tu, velho. Aí, amigo, você vai pagar, caralho. 25 aí, é fictiço aí, mano. Paga um mês logo, tá ligado? Aí já fica tranquilo. Exatamente. Quatro semanas, né, mano? Isso dá 28 dias, né, velho? 28 dias? Fala queira dessa porra, velho. 28 dias, caralho. Não, tem dois dias aí, né, Fê? 30 dias. Boa, irmão. Boa, irmão. É sete dias é o quê? Tem semana que tem cinco domingos, irmão. E aí, o que eu tenho a ver com os domingos? Você não dorme não na sua casa, mano? Ah, fecha 30 dias, fecha 30 dias. Isso aqui não é trabalho não, tio. Isso aqui é moradia, mano. Metendo louco, mas vai ficar um mês. Tá de boa, um mês, mano. Qual que é o seu nome? Eric da Silva, né? Qual que é o seu passaporte? Não penso não. Não pode crer, pode crer, mano. Dá, então dá um jeito aí. É só isso aí mesmo, irmão? É só isso aí. Valeu, valeu. Bom trabalho pra vocês aí, irmão. Valeu, tamo... Falou, falou. Ah, se vocês falassem mais uma parada aí. O cara rouba com uma parada. Chega aí, chega aí. Sobre a AK lá, mano. Quero desfazer daquela AK lá, velho. É, já te falei. Cem mil, velho, AK. Duzenta as balas, velho. Cem mil só, tá louco. Não é, mano. O cara aí quer vender uma AK. Ele quer vender AK por 230. Quer roubar aqui dentro. Não, pé. Paga... Só 100 é foda, né, mano? Não, mas aí é o que a gente tem, mano. Tá ligado? Como é que a gente vai revender e ganhar dinheiro? 100 eu compro o M19 de vocês, velho. 150 é o máximo, velho. Não, tá doido. 150 a gente compra lá do... É duzentas balas, mano. Duzentas balas. Não, mano. O que que tem bala, mano? O nosso fornecedor, filho. É 100 mil no mínimo. Ah, tô deixando quieto. Beleza. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Tá me perguntando. Obrigado. É nóis. Valeu, deixa eu ligar pro agiota aqui, mano. Tem que ir lá falar com ele, mano. Cadê, cadê? Ai, deixa eu ligar e ir lá falar com ele. Mas tem uns produtos lá, velho. A gente falou. Aê. E aí, mano? Tranquilo? Você tá onde? Tô na frente da garagem aqui, mano. Você vai meter o pé? Não, não. Vou não. Tem que te passar os negócios e ver esse negócio aí que você falou que você tem pra vender, velho. Tá, você tá por onde? Eu vou descer aí, vou descer aí. Vou descer aí. Aí na garagem aí. A gente vê aí. Como é? Fechou. Valeu. Aí, caralho. Tem que ir lá devolver os negócios do cara, tá ligado? Isso aí. Mete o pé, velho. Mete o pé. Quem é aquele cara lá na frente lá? Não sei. Tem que ter chegado agora. Vem lá, vem lá que eu tenho que tirar a roupa aqui. Tira esse cara da linha aí. Ah, tá. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá também. Entrar. Voltando. Voltando aqui, mano. Olha a primeira pessoa dessa moto, velho. Você é louco, tio. Que motão do caralho, velho. Já estão aqui na cidade aqui, velho. Agora, olha o cabelinho. Olha o cabelinho, mano. Esse cabelo ficou massa, velho. Este. Mano, é polícia lá atrás? É polícia? Fui encostar aqui, né, mano. É polícia? É polícia? Nossa, achei que era polícia, velho. Que susto da porra, velho. Que susto da porra, cheia de polícia aqui, mano. Você é louco, tio. Deixa eu encostar aqui, mano. Tá de boa, tá de boa. O que é, mano? Ei, mano. O que que tá dando aí, mano? Ah, mano. Os caras ali deu... Tava saindo na mão ali dentro ali. E a polícia veio. Ixi, ixi, velho. Os caras se batendo na frente da criatura. Pode crer, pode crer, mano. Essa parada é meio estranha, velho. E você conhece quem é que os caras estavam metendo porrada ali? Mano, se eu te falar que não. Caralho, eu vou acreditar se eu falar que não, velho. Mas ali, aqueles carros blindadão e os caralho, mano. Oi? Os carros blindadão ali. Aqueles dois hammer, velho. Não, porque os caras não eram nem daqui, não. Tava lá dentro da garagem mesmo. Pode crer, pode crer, mano. A pé, a pé. Caralho, essas paradas é meio louca, tio. Loucão, mano. Ixi, eu te perguntar pra você também, mano. Gostou do meu cabelo, velho? Pô, seu cabelo tá zique, hein, mano. Tá bonito pra caralho. Essa camiseta aqui, ó, mais um pouquinho e ficava nova, hein, mano. Mais um, faltou um. Faltou mais um do próprio, pai. Quase o nove, mano. Faltou só mais um do próprio. Ai, quem tinha que ter feito mais um? Olha isso, meu Deus. Cabelo novo, tio. Cabelo de gente que sabe que tem cabelo, mano. Dá cor do seu óculos, velho. Olha aí, dá um empurrão, então, de mim, pra você ver meu cabelo aí. É charmoso. Ah, mas porra, tem que te empurrar? Você não consegue tirar o seu chapéu, não, mano? Não consigo, não, que eu tô com um delay aqui. Caralho, que porra é essa, mano? Caralho, cara, tá usando droga. Pode empurrar mesmo? Não, pode não. Olha aí, ó. Ah, isso aí tá chave, hein. Ah, que chave o quê, mano? Meu que tá massa, tio. Só que aí você copiou minha blusa, né? Não, mas essa blusa aqui é a blusa agora, né, mano? A blusa do momento, né, velho? Todo mundo tinha que usar essa blusa agora. Essa aqui é a blusa nova, né, mano? Essa aqui que é a blusa, né, velho? Esse aqui que é tinta, né, né? O cara que joga essa blusa aqui, o cara joga, né, mano? O cara, essa aqui é a blusa nova, ó. Olha aí, a camisa, número 9, ó. Número 9, só nem número tem, mano. Cadê a número da sua? Vira aí. Ih, olha lá, ixi, então é falsificado, certeza, mano. Nem tem número. Ah, fala aí. Eu quero ver o 9 do City jogar também. É, eu quero ver, quero ver, mano. Eu também vou estar lá, eu vou pegar a passagem e vou lá ver o jogo, mano. Você vai ver se não, velho. Eu vou lá. Eu dou um jeito, mano. Eu vou quebrar aquela aqui, bancada lá, jogada no dedo da quadra, velho. Eu vou falar assim, eu vou falar assim, eu vou lá na frente as câmeras lá. Eu vou começar a narrar o jogo no lugar do Galvão, mano. Você vai ver se não, velho. Olha o Diogo. Um salve lá. Falo, falo, falo aí, mano. Deixa eu ver aí, deixa eu ver aí. Ah, mas tem muita polícia ali, vocês não acham não, mano? Tem, mano. Ah, porra, mano. Olha isso. Polícia, 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 caralho, velho. Mano, é polícia não. Eu não gosto nem ficar perto desses caras aí, mano. É cachorro do governo, essas porra. É cachorro do governo. Caralho, sim, mano. Tupam mandado, hein. Tudo, tudo. Pode ir crer, mano. Não gosto com esses caras aí, não. Esses caras aí muito atrasalados aí. Pode ir crer, calma aí, mano. Eu só vou conversar com o cara. Depois volta aí, eu tô querendo vender essa moto aí, ó. Quatro milhões é de vocês, hein, mano. Quatro milhões de vocês, essa moto aí, ó. Anda aí, anda aí, anda aí. Tá trancado, seu trouxa do caralho. Tenta subir aí. Tá trancado, tchau, só vem na moto. Seu cabaço do caralho. Vamos ali, vamos ali, mano. Mano, cadê o AJ, mano? Ele ir pra tá aqui, tá ligado? Cadê tu, mano? Oi, mano, eu tava aí até agora. Cadê tu? Tá aí na praça? Eu tô aqui, mano, na praça, ficando esperando. Caralho, velho. Então calma aí, mano. Eu tô na frente aqui, mano. Eu tô no... Vou chegar no Hammer aí, mano. Caralho, você que tava de Hammer? É, porra. Caralho, mano. Eu tô aqui olhando do outro lado. Caralho, quem que é o nosso porra de Hammer ali, velho? É você, velho. É, mano. Eu tô aqui, velho. Tá, porra, velho. Caralho. Tá bem aí, mano. Calma aí, calma aí. Ah, porra, olha a rama do cara, mano. Aí, aí. Ô, eu tenho que devolver os negócios, mano. Que negócio? Os carros, tá ligado que você emprestou? Caminhão, moto. Ah, pode crer, mano. Pode crer. A gente tem que ir na garagem, né, mano? Aí, aqui não vai precisar, não, mano? Não, mano. Aquilo lá tá me comendo é dinheiro, porra. Tá doido, que é esse troço caro da porra, mano. Vou na outra garagem lá, na outra garagem, pra passar o negócio. Ah, vamos em casa ali, mano. Eu vou te mostrar de todos os bagulhos. Não, mas aí não adianta, porque eu tenho que conversar com o pessoal ainda pra pegar, velho. Não, mas eu vou te mostrar onde é que tá, mano. Aí, se quiser, se passar lá e pega, tá ligado? Pode crer, pode crer. Caralho, carrinho top, velho. É, mano. Isso aqui é top, né? Tá copiando o meu cabelo aí, velho? Não, porra. Cara, cabelo rosa aí, mano. Tá rosa? É, tá mudando de cor, tá com RGB, velho. É, sei lá, mano. É pro chariço aí, velho. É, fui na real, tá ligado? Tava uma... Rrapei a cabeça, né, mano. Aí, fui viajar, comprei uma peruca. Boa, boa, boa. Pior, né? É a última vez que eu vi que você tava careca, hein, velho. É, então. Caralho, você passou algum produto aí? É, cocô de gato? Vai nascer rápido? Ah, mas já tem tempo, já, mano. É, essa casa aqui, é essa casa que a gente já viu uma vez? Então, essa aqui você tem a chave dela. Essa aqui tem 140 aí, mano. Tem 140 aqui dentro? É, tem 140. Se precisar, você pega aqui, tá ligado? Pode crer, pode crer. Aí, o que que eu posso fazer, mano? Eu posso colocar um tanto bom aí, tá ligado? Dá pra colocar, acho que umas 500 nessa casa aí, mano. Botar 500 aqui dentro? É, eu tenho mais duas... Ou então, tipo, essa chave das casas lá de baixo, tá ligado? Entendi. Se precisar, você entra, mano. Não, melhor não. Melhor deixar só essa casa aqui mesmo, tá ligado? Aham. A gente fica só essa casa aqui mesmo, dividindo. Mas, bota as 500, mas eu tenho que ver como é que você quer fazer com as paradas aí, mano. Como entendi. Então, mano, eu preciso vender elas, tá ligado? É, eu tenho... Não sei se você consegue vender pra alguém, mano. Eu tenho um ponto aí, tá ligado? Eu tenho que ver quem tá vendendo, só que... Eu tenho que ver a autorização do cara lá em cima pra saber se eu posso vender essa sua, tá ligado? Porque você vai querer a grana também. Eu não sei quanto você quer vender, cada uma. Mano, faça a presa de custo, mano. Quando você expaga ela aqui, então? Ah, é ruim. Acho que é... É, acho que é 500. Sei, 450 por aí. Não, mano. Faça a presa de custo, tá ligado? A 450 a cada? É, faça a presa de custo. Pô, então eu vou conversar lá com ele, que eu posso pegar esse tudo seu e bota pra vender. Quando os caras venderem tudo, eu te dou a sua parte e fica com a outra. Então, aí ou se tu quiser fazer um esquema aí seu também, mano. Mas é que tá, mano. O único ponto que eu tenho é dos caras lá também, né, velho? Se eu vender essas porra sem saber, eu fico aí e quebrar em mim, velho, essas paradas, velho. Pode crer, tá pra onde? Tá aqui pra cidade mesmo, mano? Tá por aqui, tá aqui na cidade ali, perto da Groove ali, aquelas porra ali. Hum, tô ligado, tô ligado. Mas não naquele mesmo ponto que a gente ia pegar em outro, porque ele tava muito visado, né, do nada. A gente falou que ia fazer uma parada, ficou visado demais ali. É, pois é. Aí quebrou, mano. Vamos fazer o seguinte, eu vou conversar lá, mas deve ser esse mesmo. Aí eu pego aqui, faço pros caras venderem, tá ligado? E aí quando eles terminarem de vender, te passo a sua parte e pega a nossa lá de cima. De boa, mano. Demorou. Porque eu acho que eu tô com 870, tá ligado? Pode crer, pode crer, pode crer. Vamos lá, vamos na garagem lá, que eu tenho que passar o negócio lá, Aquilo lá tá me comendo dinheiro, velho, na moral, velho. Vai, vai no toque aí. Deixa eu ver aqui, porra, esse carramizão aí, velho. Tá porra. É, esse aqui é bravo. É blindado esse carro aqui? Não, não é não, mas tô pensando em blindar ele, mano. Vou na garagem lá, que eu te passar. Pô, aquilo ali tá comendo quase uns 15 pau, mano. Isso é doido, mano. É, a BM, a BM é caro mesmo. Pô, aquela BM lá, eu usei uma vez só, mano. Eu tava até com medo de gastar pneu daquela porra, pra você ter prejuízo pra vender aquilo. Não, mas podia usar, pô. Cê é doido, mano. Agora o... A moto, mano, tu vai ter que ficar com ela, mano. Por quê? Porque eu tenho uma, tá ligado? A Tiger, tá falando? É, mano. Nossa. Eu tô com aquela moto, tô com uma moto boa agora, mano. Não sei se você viu ali uma pretona. Não, não vi, não, mano. Não vou te mostrar ali. Então, deixa eu te passar as paradas aqui, que eu nem lembro qual que é a sua, mas deve ter uns três ou quatro comigo aqui. Não, mano, acho que era o caminhão e o... A BM, né? Caminhão, BM, uma Fazer. Ah, pode crer. Nossa, a Fazer faz... A Fazer sem pressão tem um tempo passo lá atrás, tio. Nossa, o tempo passo. Calma aí, deixa eu ver aqui qual que é aqui que a gente passar. Isso aqui é dele, isso aqui é dele, isso é dele. Aqui, o Mercedão. O Mercedes-Benz também é dele, velho. Então, vou passar os três carros pra ele aqui e já volto. Calma aí, rapidão. É, acho que é só isso mesmo, mano. Tá tudo normal agora, hein? Tem só a moto. Ah, só a moto sua que tá aqui. A moto, tu vai ter que ficar com ela, mano. Não, tá de boa. A moto eu deixo aqui, ó. Às vezes eu fico usando, mas lembra que você tem uma moto comigo aí. Se a que você comprou lá não for pra trilha, mano, você pegar uma estrada de terra, você vai com ela, mano. Sim, sim, sim. Vamos ali, vamos ali que eu vou te mostrar a moto que eu peguei ali. Vamos lá, vamos lá. Caralho, mas esse rame seu aqui é louco, hein, tio. Ponto, gajo. Já passei tudo que era dele, tá ligado? A BMW, os caminhões. Tem uma tintura lá, mano, que os caras aplicam, tá ligado? Fica a camuflagem de deserto, tá ligado? É, igual o que tá aqui, né, não? É, essa aqui é digital, né? Ah, pode crer. Fica uma estilo deserto mesmo, tá ligado? Tomara que tenha a moto aqui ainda, né, mano. Nossa, gajo, tá sumendo tudo aqui, velho. Tá aí, tá aí. Essa preta, hein? Ah, bichinha rápida, mano, essa bichinha aqui, mano. Caralho, a moto, hein, mano. Ah, bichinha rápida, foi uma grana, tá ligado? Mas, mas compensa, mano. Ah, rapaz, foi uns 350 a pau, filho. Oi, a moto ali, deixa eu dar uma volta, né, mano? Qual é, mano? Deixa eu dar uma volta em moto, mano, tá ligado? E se você vai, não volta, mano. Volta, é só que na frente aqui é preciso. Ah, mas esse negócio aí, eu já vi o Chris perder na bicicleta, tá ligado, velho? Eu sou sujeito também, né? Tá ligado? O maicão pegou e meteu o pé com a bica da Cris, mano. Não, mas eu não sou o maicão não, tá ligado? Eu sou o caro. É, mano. Tá ligado? Uma caroza é pior ainda, mano. Pois é. O cara ali deu um socão no outro, o outro ficou de boa, tá vendo? Eu tô tentando vender meu carro pra ele, mas não tô conseguindo, não, tá ligado? Qual é o seu carro? Aquele Fiat batido? Savera, não, Savera. A primeira? É. O cara Savera lá é massa, paga 10 mil agora. Não, o cara paga 45. Não, mas ele é bom, mano. Não, quem é o cara? Quem é o cara? Acabou 45, mano. Não vou falar não, mano. Vai atrasar meu corpo. Não, vou atrasar não, filho. Tá de boa, mano. Tá de boa. Tá sumindo tudo, galera. Todo mundo fica aqui na praça e fica esse bug de textura, mano. Tá meio preto, mano. De carregar de puta. Que carro feio é isso aí, mano? Caralho. É de carregar de puta esse carro preto aí, mano. Caralho. Que aí, rapaz? Quanto tempo. É, mas você sumiu aí, mano. Caralho. É, acho que dá uma viajada, né? Pode crer. Agora voltou o quê? De funerária, mano? É, velho. Já de crer. Já tá com uns 20 corpos, né? É, nóis, é, nóis. É, valeu. Alô. Mano, eu vou sair desse lugar aqui, guys. Tá difícil demais aqui, mano. Eu tô em gol patatiro, mano. Olha isso. Eu tô em gol patatiro aqui, mano. Olha isso. Não carrega, velho. Mano, isso aí é muita gente no local só, tá ligado? E aí acontece esse negócio. Daqui na frente aqui, vai voltar ao normal. Se liga. Aí, ó. Já voltou ao normal, tá vendo? Parou. Não tem nenhum problema mais, ó. Ali fica muita gente naquele local, velho. Aí fica desse estilo. Deixa eu ver no rádio quem tá. Boa tarde, boa noite, senhoras. Boa tarde, boa noite. O que que senhoras tão fazendo nesse momento? Tô turnando meu tesão. Nada, nada? A gente não tem que farmar uma parada pra ganhar dinheiro. O que que é? Sai de boa? Tô, não. Por quê? Ah, não. Então é porque não. Aí eu te pedi uma caridade, entendeu? Caridade? Tem cara de alguém que faz caridade, irmão? Não, mas que é isso, cara. Você tá muito agressivo, tá, não? Depende, irmão. O que que você tá querendo? Né, era um dinheiro aí pra eu me tirar meu carro. Dinheiro? Vai trabalhar, porra. Ixi, mano. Parece que você tá meio braba. Porra, vai trabalhar. O que eu pedi? Você quer 60 mil só? Não, mano. Não quer nada, não. Qualquer coisa que você me ajudar aí é isso mesmo. É, então ir trabalhar. Você tem algum problema de saúde, irmão? É, é isso mesmo, meu parceiro. Pode crer. Trabalho é bom. Dá uma grana boa, mano. Só não precisa de mim, viu? Demorou, demorou, mano. Vou precisar pra caralho de tudo aí. Tomar nessa cara porra, rapaz. Pô, não tem problema de saúde. Tá ali pra eu pedir dinheiro, mano. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente vai fazer aquele negócio. Vamos tentar pegar esses policiais aí, mano. Cada informação que o cara passou é boa, mano. A gente vai atrás e vamos tentar pegar esses caras, demorou? Então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mano, a moto tá bonita, hein? Nossa, a motinha tá bonita, velho. Não vou empinar aqui, não. Vai que a polícia fica doida. Rapidinho, só dá uma olhada naqueles carros ali. Aquele cara chegou pra mim ali e tem que comprar um carro, não? Rapidinho, só ver o que aqueles caras tão coisando ali, aquele carro. Dependendo do quanto que eles tão pedindo, eu quero até pegar essa Ferrari aqui, mano. Calma aí. Ô, irmão. A gente tava atrás. Fala aí, mano. Você que chegou ali perguntando se tá vendendo... Ah, não foi você, não. Deixa quieto, deixa quieto. Ô, irmão. Fala aí, fala aí. É aquele carro parado ali que você tá vendendo? Branco ali? Não, não. Esse aí não tá... É esse aqui, pô. Esse tá aqui, ó. Isso aí, você tá pegando quantos esse carro aí? Mano, ele tá puto lá, tá ligado? A pintura dele é uma pintura especial e roda importada. Fuzinho no máximo. Na loja lá ele tá 180, tá ligado? Eu faço pra você ir por 220. 220 esse carro, mano? Se você ver aí, ele tá pegando 250. Ah, não. 250 é pouco nesse carro, não é não, véi? Ah, você é louco. Rápido, pô. É que ele é... Não sei se ele curte drift, tá ligado? Mas ele é mais pra drift. Ah, pode crer, mano. Belo carro, belo carro. Achei que é aquela Ferrari ali que você vai querer vender, véi. Ah, você é louco. Ele tá muito caro. Pode crer. É nóis então, irmão. Valeu. Valeu, valeu. Idiota do caralho. E aí, mano? Vendeu essa Ferrari, não? E aí, beleza? Vendeu não a Ferrarizinha? Ah, não tem como, não, velho. Tem como, não? Tá na justiça. Ah, tá na justiça, né, véi? Caralho, vai penhorar o carro aí, mano? Deu ruim. Vem, vem. Vem. Claro. Pode crer, pensão é foda, mano. Falou. Caralho. Vai perder uma Ferrari pra pensão, véi. Tá porra. Esse aí tem dinheiro, hein, mano? É um cara que a gente tem que olhar e pegar o dinheiro dele. Esse trouxa do caralho, mano. Então é isso aí. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, véi. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti